Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Partida iniciada Team Deathmatch Casual bomba Vamos lá para Oregon Estaremos atacando Deixa eu ver se eu pego a Ashe dessa vez Acabei de comprar a Ashe Aí, peguei a Ashe Caraca, eu nem personalizei Minha arma, poxa Eu vou fazer live na Twitch Vai fazer live no Twitch, cara? Isso, com a Twitch Ela tá até com o dedo no botão ali já para clicar Carga de vermonição Granada de fumaça Acho que Não sei, acho que o pessoal usa mais granada de fumaça Tá, beleza Os equipamentos, granada ou Carga explosiva Cara, eu acho que é carga explosiva Eu acho que como a Ashe tem granada Ela não precisa, né? Então Acho que é bom, cara É que o gadget dela Ela solta um bagulho nas paredes Explode, né? Eu acho Sim, exatamente Ela tem um... Como se fosse um lança-granadas Cara, eu não sei Eu não conheço todos os personagens, cara Sou bem noob mesmo Pensa assim Pensa assim Um jogo que você joga uma semana Rainbow Six Não conhece nada Seria interessante se esse Guilherme Zero que tá de fios carregasse Carregasse o jogo ou carregasse o jogo? Só ele, só ele, porque todo mundo já carregou Aí pronto, agora iniciou-se a partida Vamos entrar na caça Eu não sei onde tá as câmeras Tipo assim O meu papel de tweet Quando eu tô com o drone É pegar as câmeras e destruir, sabe? Porque eu tenho um raiozinho no drone O problema é que eu não sei onde tá as câmeras Ali tem uma Achei uma Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Peraí Tá em cima, né? Qual andar? Segundo ou terceiro andar? Ué, não dá pra quebrar aquela... Ok Ah, aqui tem uma câmera Beleza, quebrei uma câmera Cara, achei que eu não ia saber onde tá as câmeras aí que eu achei Desculpa pelo espirro Saúde Opa, um amiguinho ali matou outro amiguinho, hein? Caramba Beleza, vamos lá Lion Lion Eu nunca joguei esse mapa, cara Cara, eu joguei... Eu acho que eu joguei ele na beta Não Talvez eu tenha jogado ele na beta Bem, vamos lá Não faço ideia de onde estão as câmeras Eu quebrei uma câmera... Lá de dentro Mas foi só isso Olha lá, o cara se matou ou matou alguém e vazou Tem gente aqui nas portas Ah, beleza Tem gente aqui nas portas Ah, beleza Eu vou dronar Reforma munição Beleza, deixa eu ver o meu drone aqui Como é que tá Drone ativado Caraca, eu não consigo mexer no meu... Tá, consegui Tá O Jagger... O Jagger tá dentro dessa casa do lado direito Ele tá do lado direito Ele tá do lado direito da casa Acabei de marcar ele O relativo ativador não está mais sob sua guarda Marquei o cara Por que que meus tiros de Twitch estão saindo um por um? Ah, mano, morri pro Jagger Que estranho, cara A minha arma... Eu sei que tem um estilo no Rainbow Six Você pode escolher se você quer atirar um tiro, três... É, dois tiros ou quatro tiros, sabe? Com a arma O desativador está seguro agora E eu não sei onde tá essa opção Um agente aliado restante Tá concentrado aí, Leandro? Cara, só tem eu aqui E eu tô... Eu vi onde tá o cara Ele tá lá no mesmo lugar, velho Aí, ó... Aliados neutralizados Tá bom, tá bom, tá bom Eu só consegui mirar Olha, ele já tava marcando já Nossa, mano, ele nem atirou direito Ele já matou Tava com pouca vida? Não, tava full life Ele deu, você viu Dois tirinhos e matou Estranho Aliás, eu ia de Hulk Mas deixa pro Jagger mesmo Tá, vamos lá Pegar no teu pulse Ó, a gente tem mute Não vai ter... Não vai ter drone, pelo menos Ok, vamos lá Esse jogo dá uma tensão, né, cara? É, tenso Qual o próximo que tu tá pretendendo comprar? Olha, eu... Eu realmente não faço ideia Eu queria comprar a Valk Porém, a Valk custa 25 mil Porque a gente não tem a DLC, né, cara? Aí fica complicado Ai, meu Deus Eu lancei uma granada Ao invés de... Plantar o meu trequinho Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Eu pensei que eu tava com... Opa Eu pensei que eu estava... Mas é melhor jogar uma granada, cara Do que você... Matar os seus aliados Planejar uma bomba Planejar defesa de acordo Não tem que botar uma barricada aqui, não, velho? Tem que botar uma barricada aqui Tem que botar uma barricada aqui Eu pensei que era... O arame esparpado aí E aquele... Aquela... Aquela granada inútil deles Bota reforço nessas duas paredes aqui, velho Se tiver Eu tô colocando aqui Beleza Ah, o cara já botou Ah, foi tu mesmo que botou Temos uma conexão, cara Ih, já mataram ali Estão matando todo mundo, né? Ai, ai, onde, onde, onde? Eu tô... Eu tô me tiro das costas, velho Tá, esse primeiro saguão Tá, não tem ninguém no corredor principal Nem... Tá Todos eles estão do lado de fora Tem um em cima de você, cara Exatamente em cima de você Tá aí no teto Toma cuidado Marca Aqui, ó, escaneiei os caras Tô escaneando que nem louco aqui Acho que se eu atirar não vai pegar ele Preparando, senhor Revolta o carregador Revolta o carregador Tem... momentos de tensão Acho que o cara morreu Resta um inimigo Só resta um e eu acho que ele tá no telhado Aqui, achei ele Tá aqui, morreu Boa Boa, cara Foi tu que matou o último? Não, não Eu só fiquei na câmera Despotando ele mesmo Nossa, ele botou a cara e tomou Fiquei brincando de Pedro Bial aqui Só no BBB olhando nas câmeras Cara, eu acho Eu acho que a gente tá... Como que eu posso dizer? Eu acho que o primeiro passo pra você aprender a jogar Rainbow Six É você treinar a tua calma E a tua paciência de não tentar ruxar nos caras E tentar não morrer Eu acho que isso já é um bom começo pra gente, velho Olha, é difícil porque o pacing desse jogo é diferente de qualquer outro É muito diferente Porque o cara pode estar escondido na direita Eu não sei quais são as manhas O cara, tipo, camperando no buraquinho, cara Sim, cara, é muito sacana, né? Já achei uma bomba aqui Tá onde? Primeiro andar Já achei a segunda Achei É, me destruíram Mas eu encontrei a bomba, tá valendo Epa, destruíram o outro Destruíram o todo, só falta você, cara Não morre, não Fica aí, isso aí, escondidinho Porque só falta você, cara Você é o último Eu vou colocar meu drone em algum lugar, velho Não aparece não Em sessão em 5 segundos Vamo aí O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Pera aí, deixa eu arrumar meu drone Tá, eu sei que tem uma câmera aqui na redondeza Ai, quebrou meu drone Tá Bora Vixe, eu tô sem mira no sled, cara Que droga Eu também tô sem mira no meu carinha aqui Meu herói está sem mira Vou ajudar o time dronando Bomba de cluster nele Eu quero aprender onde estão as câmeras Vamos dar uma olhadinha Ai, caralho Ih, tem, 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 tem cara ali, hein Os caras estão ligados ali Me voando Sahara are a sua comertura Bomba de cluster preparada Deixa eu cair aqui. Acho que eu vou seguir vocês, moçada. Ah, eu caí aqui, velho. Eu acho que tavam tentando me levantar, velho. E daí ele morreu também. O desativador não está mais sob sua guarda. Matei. Boa, Lyle. O desativador foi protegido na guarda. Foi. Ah, não, 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 não. Vai lá em cima, cara. Tenta se esconder. Eu vi. Acho que ele consegue te levantar. Só que ele tá atuncando. Claro, ele não consegue, não. É, ele não vai conseguir, não. Se eu sair daqui também, eu vou morrer, cara. Eu sou um alvo fácil. Acho que ele vai tentar te levantar, cara. Ele conseguiu. Vai, vai, vai. Levante aí, amigão. Agora ele vai levantar. Boa. O que foi isso? Nossa, não. Atacaram ele. Ah, tu levantou, pô. Ah. Caralho, que nada. O Smoke ali, cara. Nossa, já era. Morreu. Equipe aliada, volta em combate. Ah, tá bom, cara, tá bom. Matou um, pelo menos. Cara, eu peguei o Sled, mas eu tava sem mira na arma, velho. Esqueci de colocar antes do jogo. Eu também tô sem mira. Aí tava eu ali com uma porcaria de uma arma. Vou de rucão, vou de rucão. Tá entendendo o mapa já, cara? Eu não tô conseguindo entender esse mapa direito ainda. Eu já entendi mais ou menos o mapa. O problema mesmo é a pegada desse jogo, né? Porque esse jogo... É... Você não sabe se você tem que avançar, se você fica quietinho, você não sabe quando tem que usar o drone. Isso tudo é questão de tempo. A gente precisa de tempo pra aprender esses timings. Então, o drone eu uso pra ganhar um pouco de espaço ali, tá ligado? Tá, agora eu tô confuso pra caramba, porque eu não sei... E a galera tá bloqueando esse lado, então acho que a gente vai bloquear esse lado. Eu vou botar reforço aqui, é. Vou bloquear aqui. Só mais 10 segundos. Cara, eu não consigo quebrar o drone. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra combater. Putz, esqueci de dar o... das armaduras, véi. Aí, peguei. Espero que eles peguem também. Aí, vai pegar, vai pegar. Beleza. Plantar proteção aqui, que eu esqueci. Nossa, eu vou ser muito camper nessa. Eu também. Eu vou ficar aqui quietinho, ninguém vai saber que eu existo. Mataram já ele. Mataram os dois, ó. Queria entrar nessa cama aqui, mas eu não consigo. Caraca! Corre. Ai, meu Deus. Momentos de tensão. Será que eu tenho uma dosa, né? Eu não tenho alcance. Ó, estão vindo pela direita aqui. Estou vendo ali. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara no final do corredor. Toma cuidado. Tá, eu estou marcando o pixel. Cuidado, granada atrás. Onde você está indo? Está vindo ali, ó. O cara está aí fora. Ah, sério. Cara, eu mostrei uma cabeça por meio segundo, o cara me matou. Que ridículo, cara. Nossa, o pessoal campera loucamente. Olha isso. Sim, eles só ficam parados, cara. É isso que eu estou falando, cara. Mano, qual que é a graça do jogo se você ficar parado olhando para um ponto, cara? É só... Eu lembro de vocês que é isso, cara. Meu Deus. Caraca, mano. Cara, eu ati... Nossa, eu não matei o cara, mano. Não. Mas tu viu que eu acertei ele antes, cara. Ele deve ter acertado na minha cabeça. Aff. Não deu, cara. É, infelizmente não deu. Na próxima aí, a gente vem, cara. Quem sabe. A gente já está... Mano, a gente já está muito melhor do que a última. Eu não matei ninguém nessa. Você não deu TK, cara. Pelo menos você não deu TK. É, já tive um avanço aqui, né? Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ridículo da gente não fazendo nada na Rainbow Six, mas quem sabe vocês não ajudam a gente a evoluir. Beleza? Então, galera, curte a gente aí. Deixe seu comentário, compartilha o vídeo aí. Ajuda a gente nos comentários, né? Que a gente tem que fazer. No vídeo anterior, eles falaram. Compra a Ash. Eu comprei a Ash, conforme vocês falaram. Então, continue aí apoiando aí. Vamos ver como é que se joga Rainbow Six, beleza? Mas você jogou bem lá. Você matou uns caras aí, cara. Eu matei um cara só, mas valeu, valeu. Beleza, então, galera. Vamos lá. Um abraço, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.